Os sorrisos escondem algo maléfico. O que seria das mocinhas e dos mocinhos sem as vilãs e os vilões? Eu tenho a resposta. Não seriam nada. As musas da nossa dramaturgia revelam histórias de uma época perversa. Lógico, novela sem vilã não tem graça. Eu odeio você! Oh, shit! My God! As Vilãs Que Amamos. Estreia dia 22 de junho, 7 da noite, no Viva.